Zuzu. Olá, tudo bem? Como tá? Estamos aí. Como é que está a mudança? A mudança é uma fase um pouco complexa da minha vida. Muita caixa, cheiro de tinta, né? Aquela parte de organização que não é fácil. Zuzu comprou uma mansão. Você fala isso. Maior que a do Pediri. Eu adoraria que fosse uma mansão. Uma mansão. Isso é uma coisa muito humilde. Tem túneis também? Não, não. Bunker. Sensacional. Nós vamos fazer... Nós vamos fazer visita... Visita ao Zuzu. Visita ao Zuzu. Deixa eu fazer uma sequência. Dani, convida. Começa num overview. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns, Daniel. Você faz parte dessa conquista a todos vocês, inclusive. Mas... Então vai lá. Um dia a gente vai chegar no ofurô do Jardim que você tem, que é maravilhoso. Comprou e não usou. Pode até vender pra mim. Tem um ofurô que tá lá. Emílio, é o seguinte... Vou ficar pelado lá. Eu e você. Adoraria. Vou ficar pelado. Eu e ele. Os dois com abacatão. E a Dirce. Aquele saco. Festival de abacate da granja. O saco boia. Pode fazer um concurso. O saco boia. Assim, vou ficar eu e você batendo papo. Fumando um charuto. E vou convidar o Gentili também. Os três. Ele gosta. Ele é o charuto. Três viados. Chamar o Rufão também. O mais belo abacate da granja. Os três viados lá. Fumando charuto e conversando. Desfile da barata. E falando mal dos outros. Isso é gostoso. É a vida. Com uísque. Ó, hoje vai ter aqui o homem da lei. O deputado, o federal, o secretário de Segurança Pública. O lado da Rit. Ah, o The Hit. Não, o The Hit. O The Hit é The Hit. A rota. É o Hit. Vai falar do índice criminal que tem na cidade de São Paulo. Crime organizado. Ele tem um... Uma aliança forte com o Tarcisão. Sim. E acredito que ele é um homem que precisa ser enaltecido nesse programa. Exato. Porque um dia ele levantou a mão e falou, vou criar um projeto de lei pra acabar com a saídinha. Acabou? Não. Mas tá muito próximo. E você sabe que eu tive, acho que faz umas duas semanas, duas coisas. Eu fui lá no centro, ver o que eles estão fazendo em tecnologia, The Hit. E ontem eu estive no centro integrado das inteligências da polícia com o Henrique. É impressionante a gente vai falar disso. A gente mostrou aqui. Não, não. Mas é outra coisa. Não é aquele que o fuzil foi? Eu acho que o fuzil chegou. Das câmeras. Mas a gente foi discutir os algoritmos, as coisas. O João Henrique trabalha nisso. E a gente vai falar com ele, certinho. É? Você deu uma semi-informação. Sim. Você não pode aprofundar. Chama gancho. Gancho. O gancho. Boa. Mas assim, daqui a pouco então o The Hit é um cara aí que... Tem que falar também do crime organizado. Sim. Crime organizado que a gente sabe... E da política, você não vai tocar no assunto? Na política a gente não vai tocar nesse assunto. Por quê? Porque a gente está numa reta final e a gente precisa falar dos dois. Então se eu posso fazer uma pergunta. Depois você não... Por favor, não me bloqueie fora do ar. Eu? Você costuma fazer isso. Ó, me dá bronquinha. Eu não. O que o doutor Coragem falou pra você? O doutor Coragem falou... Está liberado. Eu falei, doutor, posso fazer essa pergunta? Está liberado. Ele falou, pode. Então. Mas... O que você vai colocar em mim se você tem o doutor... Um cautela. O doutor cautela. Você vê que ele coloca tudo em mim. Não, eu estou sendo honesto aqui. Depois do doutor Coragem, ele vem aqui e fala, coragem, posso fazer essa pergunta? Não, o Coragem falou que pode. Não, não. É. Não é. É porque agora a audiência não entende. Vamos explicar. A gente tem uma legislação para os meios de comunicação. Sim. Certo? Sim. Nós fazemos parte do meio de comunicação. Ou seja, rádio, TV, internet não. Internet é meio liberado. Tanto que podcast, nada faz. É, livre, mais, jovens. Agora vocês veem que tem isso. Mas a gente tem uma lei que sempre que vem um candidato tem que ter outro. Para ter isonomia. Sim. Esta palavra bonita que é isonomia, quer dizer, um tem que ser a mesma coisa para o outro. Que você dá para um, você dá para o outro. Sim. Então quando você tem este momento. Sim. Você fica meio preocupado. Cláudio cautela. Porque você pode ter uma multa. Um minuto a mais, sem querer. Um minuto a mais. Aí o chefe vai encher o saco. Então a gente fica nessa de... Toca. Ah, vai para lá, vai para cá. Vocês entenderam como é que funciona? Muito bem explicado. Está explicadinho? Boa. Muito bem. Legal. Então você pode fazer. Então eu vou fazer a minha pergunta. Eu já tenho ela. Você dá o seu SIC. Eu dou o meu CPF. O CPF. Não estou podendo. Você dá o seu CPF. Em todo momento que eu posso me escorrer. E o seu RG. Eu vou dar. Eu tenho pergunta. Por minha responsabilidade. Por minha responsabilidade, meu CPF começa com 3. Boa. Eu vou fazer a minha pergunta aqui. Tá? E o Samy que acorde durante o programa também. O Samy está dormindo. O Samy já. Ele toma Rivotril agora. Não, eu estou fazendo. O Rivotra. Ele nem acordou ainda. Você é de casa, não lavou a carne. O cara toma Rivotril e vem trabalhar. É só aqui. Eu mandei para o Delario. Vocês vão ver quando chegar no quadro. Hoje está sensacional. Vamos falar de economia? Não. Mas vai ser muito divertido. Boa. Boa. Então daqui a pouco tem economia. foca na economia que não fala. O Samy vai falar do WhatsApp e por aí vai. Vamos falar que tem muita notícia aí. Posso? Pode. Então vamos. Então roda a vinheta. É, meus amigos. O Real Madrid protagonizou uma virada heróica sobre o Borussia, da Alemanha. Vini Júnior. Vini, Vini Malvadeza calou a boca de uma turma. Você quer dizer Borussia? Não faço amém. Você devia se preocupar com isso. É uma cerveja. É uma cerveja? Não sabia. Pinta a cerveja pediu Borussia. Borussia. Você não lembra? Não lembro. A número um. É mesmo? É. Eu sou da cerveja dos amigos, a Bavária. Eu sou dessa turma. O que mais? Então é o seguinte. A pergunta em questão que o Samy Dana pode me responder é se o Vini vai ganhar ou não a bola de ouro. Deveria. Porque o pilhadão está agora cheio de pomba na rede social. Xingou todo mundo. Falou quem falou mal do Vini. Ele detonou no jogo do Real Madrid que foi lá. Uma bela de uma partida. Existe um destaque também no futebol brasileiro, segundo o Albeta, que acompanha muito, que é o nosso grande atacante que você me falava no intervalo, nos bastidores aqui. Quem foi o destaque do futebol brasileiro? Quem? Qual? Atlético Mineiro. Ah, o Deivinho? Ah, mas o Deivinho é outro esquema. O Deivinho é entretenimento puro. Só que jogou muito bem ontem e decidiu o jogo para o Atlético Mineiro. É isso aí. Quanto foi, Atlético? 3 a 0. Boa, parabéns, hein? 3 a 0. Semifinal da Libertadores. Parabéns. Uma salva de palmas para o Galo. Boa, Galo. Galo Mineiro. A turma reclama que a gente não fala do Galo. É, tá aí, ó. Vamos ver se a bola vem, então, também. É o Deivinho. Pro Vini. Bom, vocês acompanham muito o Netfrox. Vocês devem ter assistido a série também da Amber Crombie. Você assistiu essa série? Não vi, achei meio chata. Ela é chata. Mas agora o bicho pegou, né? Mas o Mike Jeffries, que é o ACO da Amber Crombie, é uma loja, a Amber Crombie que tinha em Nova York, no mundo inteiro. E rapazes maravilhosos e modelos sem camisa. É mais um aí, ó. Depois do Pedire, foi preso nessa terça-feira, junto com o seu parceiro, que é o Matthew Smith, que é um funcionário também, sob acusações de envolvimento de um esquema de tráfico sexual. O que seria um tráfico sexual? Eu explico. Posso tentar. Olha, ele entende. Tentar. Então vamos lá. Você reside em Los Angeles, certo? Correto. E tem meninas maravilhosas. Em Cotia eu resido. Em Cotia. Tá, eu moro em Cotia. Eu e o Samy. Você e o Samy. Nossa, a gente é lá da... E você tem uma rede de networking com garotas da Rússia, que você já fazia isso no passado com boleta. Não, você mora em Cotia. Sim. Você chama uma turma pra morar na granja, umas russas. Certo. Elas vão lá para trabalhar na sua piscina. Você pode trabalhar de caseira. Entendi. E aí o trabalho, ele acaba sendo uma troca que não é dessa forma. Ela não vem para trabalhar. Então você acaba aqui abusando da pessoa. Não é isso? Correto ou não? Eu acho que isso está totalmente errado. Então vamos pesquisar. Porque eu também não tenho certeza do que eu estou falando. Então é hora. Você não tem certeza de nada. Eu acho. Eu acho. Você também não sabe. Então é isso. Não, eu não sei. Olha lá. Ele foi preso. As imagens aí. Isso eu sei. Essa loja foi um clássico na década de 2000. Eu sei que ele foi preso e ele tem o dente muito branco também. Muito branco. São as únicas coisas que eu sei desse cidadão. Mas o bicho pegou pelo menos 15 vítimas anônimas, com apenas 19 anos. meninas jovens, estão envolvidas no caso. É tipo aquele que morreu lá na presa. O Epstein. O Epstein. É parecido. Tipo Epstein. Festinhas. Festinhas. O Epstein contratava as meninas para fazer massagem. Tinha a ilha dele. Tinha a ilha. Isso. Tinha a ilha. Tinha uma casa em Palm Springs e tal. Contratava as meninas para fazer massagem. Tipo aqui o cara lá. Como é que ele chama aqui no Brasil, pô? Quem? Oh. Meu Deus. Saiu agora. Saiu no UOL. Klein. 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 Tinha isso também, não tinha? Tinha. Pesadão. É. Isso é tráfico? Eu acredito que sim. Porque eu trago essa informação. Porque teve aquela menina também lá. É. Não. Aquela Kate Luz lá. Aquela influenciadora. Ela morava em Los Angeles. E ela trazia as meninas. Falava. Vem trabalhar aqui. Mas no final. Não. Esse aqui. Esse Klein. Mulheres Assassinas. Sim. Ele explicou. Esse aqui ele fazia o que? Ele contratava uma agência de modelos. Sim. E a agência de modelos falava. Não. Vai ser desfile. Vai ser desfile de lingerie. Desfile de... Vai ser um trabalho. Vai ser um trabalho. Ele contratava a agência. A agenciadora mandava as meninas. E aí rolava um esquema. É. Leonardisticamente falando. Pasta rosa. Para um benefício próprio. Deve ter sido isso lá. É. Acontece muito. É. E o Epstein também era assim, né? O Epstein era assim. Ele tinha uma relação com o Andrew lá. O príncipe, né? Lá na Inglaterra. O Bill Clinton. Bill Clinton. Entre grandes nomes que frequentaram a ilha dele. Ele tinha uma casa. E daí depois a secretária também tem até filme, documentário. Mas é o seguinte. É uma situação que você coloca a pessoa... Não é a secretária. Acho que era a mulher dele. Não, mas ela... Assistente. Não, ela era... Não, ela pegou uma cana. Agora dá nada. Sim, mas ela era a mulher dele. Ela era da realeza. O pai dela era o cara da mídia inglês. Ela era amiga do príncipe. Como é que ela chama? Puta, eu não me... Eu tô também esquecendo tudo. Não, é o Epstein, é a mulher. Gislaine. Gislaine. Gislaine não sei o que lá. Gislaine não sei o que. Que é a mulher... De cabelo curto, a moreninha. É a moreninha. Gislaine Maxwell. Isso, Maxwell. O pai dela era o cara da mídia. Mas o ponto dessa história que a gente tá trazendo aqui, do Epstein, por exemplo, é que ele pegava e aliciava as moças. Falava, vai lá, fazia uma massagem. Levava numa viagem maravilhosa, né? Num hotel, numa casa que ele tinha. E no final ele abusava da moça. Na minha época ele chamava... Senhores que ajudam. Senhores que ajudam, mas tá ultrapassado. Sam e Dana, por exemplo. Quantas... Não, não. Quantas... Quantas prestações. O Sam faz diferente. Boletos. Paga uma faculdade. O Sam é profissional. Quantas notas. O Sam emite nota. Não é assim. Um boleto. Não, não, não. Ele vai... Ele vai... Um carnezinho. Sim. Um eco esporte antigo. Não, não. Um carnezinho. Quantas zeladoras contratam. É claro. É uma equipe. Não, não, não. Vocês respeitem. Antigamente... Eles se chamam de equipe. Como é o carnezinho? Respeito também da Patrícia. São senhores que ajudam. Não, mas aí se você quer ajudar, tem o Sugar Daddy. Não, você que fez o programa Pau para Todos. Quando você tava lá na Rússia. Eu sei. Lá na Copa do Mundo. Foi ultrapassado. Passado. É, passado. Não, mas é diferente. Uma coisa é ter um relacionamento com uma moça. Mas também não precisa seguir no Instagram. Eu sei, mas por exemplo. Você, o Sam, você é um coroa. Muito sagaz. Sedutor. As moças gostam de você. Se você fosse solteiro e quisesse bancar uma moça, tá tudo certo. Sim. Não vejo erro. Paga a faculdade. Maior de idade. É uma troca. Então, mas eu acho que isso aí deve ter outras coisas. Tem. Deve ter outras. O problema é você falar que é o trabalho lá. Assédio. Drogar a pessoa. Exato. Relações sem consentimento. Isso. Ou deixar a pessoa numa situação. Vulnerável. Tráfico humano é o seguinte. A pessoa às vezes chama para uma oferta de emprego. Na Espanha, por exemplo. Fala, vem trabalhar aqui na Espanha. Faz o que lá. Aí a pessoa não tem como ir embora. E aí fala assim. Segura o passaporte. É, segura o passaporte. Ou você tem que pagar a estadia. E a pessoa fica... Fica vulnerável nessa situação. Fica como se fosse uma escrava entre as atividades sexual. Então você pode confirmar e carimbar que eu falei... Não, eu não sei. Isso é tráfico humano. Não, sexual. Não, isso é tráfico humano. E sexual, não sabemos o que é. Até agora. O Zé Google, ele vai saber. Liga para o Durso. Não sabemos o que é. Vamos perguntar para o The Hit, então. Vamos para os Estados Unidos? Vamos. Estados Unidos. Aliás, o Trump, você viu, né? Está passando o que está na... Deixa eu te falar uma coisa que acontece também com o consórcio midiático que eu vejo. Às vezes eu vejo uma notícia, por exemplo, a Reuters falou que está empatado. Isso. Isso é uma notícia. Porém, tem outras pesquisas, e é o que eu acho, que o Trump ultrapassa tudo. Essa pesquisa é a mesma que falava que o Bolsonaro ia perder para todos os candidatos. Eu acho que sim. No segundo turno. Eu acho que sim. Pedia para todos. Para todos. Para todos. O ponto é que o Trump ultrapassa a Câmara em modelos de projeção de vitória e ganha força nessa campanha. Embora a vantagem seja estreita na situação de empate técnico. O que é isso? Ah, o Sami, né? O telário está do outro lado. Hoje não deu certo. Hoje não dá para acompanhar. Não dá, não dá. A pesquisa diz que o Trump está despontando. E o que aconteceu? Lá no passado, você deve lembrar do velho Bill Clinton, que pegou o saxofone para humanizar a história. Perfeito. O Obama é da cultura woke. Sim. Ele é progressista. Isso. Então ele é um cara que a turma gosta. Isso é verdade. E ele entrou com todas as forças nessa campanha para ajudar a Câmara. Inclusive, ele foi lá mostrar como é que vota com a carta que você falou ontem. Tem umas imagens aí. Esse é o Barack Obama. Baracão. E ele está fazendo um tutorial, Emílio, de como é que você faz para votar nos Estados Unidos. Alguns estados, você vota em casa. Por exemplo, alguns estados você vota antes. Já tem 5 milhões de pessoas que já votaram nos Estados Unidos. Mas lá, cada estado vota de um jeito. Sim. Entendeu? Tem a sua legislação. Esse que é o problema. É. Cada estado é de um jeito. Não. Lá é uma puta zona. É uma confusão danada. Porque cada estado tem o seu sistema de votação, tem o esquema. Delegados, swing state. Muito bem. Então, uma salva de palmas para o querido Zuzu, que não explicou nada. Muito bom. Não, foi bom. Você não dorme também? Não, durmo bem. É que eu tenho mais preocupações, acredito eu, na minha faixa de idade do que talvez você que já... É, um papai. Sou um papai da Panflix. É, um papai da Panflix. Muito papai. Filhos. Quem tem filho, quem tem filho, nunca vai ser uma pessoa... Trenx. Chopchura. Não dá. Quem tem filho, jamais... Será um chopchura. Né? Né? O filho é... É a preocupação. Mas é por isso que a gente está aqui, né? Filho é tarefa. Exatamente. Então temos que pagar a escola do Hebraico. É isso aí. Muita escola. Muita escola. E por isso que as pessoas hoje em dia não tem mais filho, porque hoje em dia... Porque é mais trabalho. Não sei se é mais... É caro também. Eu acho. Eu acho. Mas fala que Deus ajuda, não? Não. Deus, sem dúvida, Deus ajuda muito. Ele abençoa. Mas é importante... Quem tem filho, Deus abençoa. Eu acho que sim. Mas até você ter o filho, a pessoa fica com medo. Muito. Porque hoje em dia é difícil. É uma responsa. E aí você vê um mundo invertido com valores distintos. Que a gente vê aqui o Alba trazendo informações. A gente fica preocupadíssimo. Inclusive quando a gente vê aqui. Tem aí a cúpula do Brics. Você vê o que é isso? O Lula não foi. Teve uma conversa. O Lula deu um... Ele fez um... Ele fez o que alguns fazem aqui de segunda e sexta. Puxou o atestado. O atestado. Ele meteu um atestadinho. Hein? Não é? Ele puxou o atestado, mas ele participou da conferência pelo... Online. Online. Olha lá as imagens lá. Sim, mas não vai estar na foto. Mas fechou a câmera. É. Não está na foto. Olha lá. Olha o Xi Jinping, olha. O Xi Jinping, você viu? Ele estava com o avião lá, seguindo lá os russos. Caça. Os MIG seguindo. Salve de palmas, senhor Xi Jinping. Você vê que o nosso chinês ali do Stand Center se rala de medo. Olha a turma que a gente está lá. Acho que está um pouco de Irã aí. A escalação. A escalação. Não tem muita democracia. Uma democracia relativa aí. E essa é a turma lá. A turma do Irã. O Putin estava animadão, hein? O Putin com sono. Não, mas ele estava animado. Se tem uma boa notícia... Cara, você pensa em animação, você pensa no Putin. Esse é poderoso, hein? E aí você vê que ele está no centro, né? Esse é poderoso. É pela ordem de importância dos ditadores. A turma posiciona na foto. Às vezes você fica no cantinho. Você lembra que alguns encontros quando o Bolsonaro ia para Davos, deixava ele muito no canto. Ô, professor, quem que está fazendo parte do BRICS agora? A atualização. Irã. Quem entrou novo? Não, Índia é velho. O ponto é, Venezuela e Nicarágua não quer entrar, é Venezuela e Irã. BRICS original. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quero os cinco primeiros, que é BRICS. Que é o... Agora entrou o quê? Não, quer entrar Irã. Ah, não entrou ainda. Não, o Irã não está? Eu acho que não. Irã? Vocês também não sabem. Não, pelo amor de Deus, você faz uma pergunta que você deveria saber. Quem entrou? O Irã está. Quem não entrou foi Nicarágua e Venezuela, que tentaram. E quem votou contra, por incrível que pare... Calma. Não fica nervoso. Fiquei bravo. Eu quero saber quem é que está agora no BRICS, além desses cinco que a gente falou. Perfeito. Vamos lá, Samidana. Não, não sei. Estou vendo no Google. Está vendo no Google. Google a chácara. Google a chácara. A Argentina quer entrar. Google a chácara. Não, não. Quem está? Quem está? Quem está? Além dos originais. Está falando aqui. A partir de segunda-feira será ampliado o seguinte. Ó, turma. Egito. Etiópia. Arábia Saudita. Emirados Árabes Unidos e Irã. Querem entrar? Eu acho que já estão. Não, não sabem nada. A partir do segundo é do passado. Brasil, Rússia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Irã. É isso aí. Então estava correto na minha informação. Não, não estava porque você não sabia. Eu falei, né? Agora que você está achando que está... Agora tem alguns na repescagem. Falei. O que não entrou foi Nicarágua e Venezuela. Que ficou na repescagem. Ficou na repescagem. É um bloco. É um bloco interessante. É. Não é? É um bloco interessante. Eles querem criar uma moeda deles também, né? Não. Se você for pensar bem, é um bloco interessante. Porque senão você fica na mão dos Estados Unidos e... Me desculpar. Não, você fica na mão do Atlântico Norte. Tudo bem, são blocos. Mas a questão é... A ideia inicial foi essa, né? De criar esse bloco para não ter uma hegemonia. Hegemonia. Mas a gente vê os interesses dos grupos que o Brasil está se aliando. Desculpa. A gente é uma democracia. E flertar com o Irã. Flertar com... Putin. Putin. Xi Jinping. Xi Jinping. A turma é perigosa. Até economicamente a gente sabe que é um bom caminho. Estão fazendo faculdade. Eu prefiro outro bloco. O bloco que já era? O Atlântico Norte? Eu prefiro esse bloco. Também não sei, não. Também não são bonzinhos, né? Não tem bonzinho no mundo. Mas nosso aí está difícil, hein? Você acha que tem bonzinho no mundo? Eu acho que só de ter o Irã lá não tem nada a ver. Já não dá. Já não dá. Já não dá. Porque você é pró-Israel. Não é só pró-Israel. Você tem medo do Irã? Não tenho medo de Irã. Eu tenho um pouco de bom senso e filtro. O que medo você tem do Irã? Não é questão de ter medo, Emílio. É questão de ter valores. Falta um pouco aí para a gente. Opa! Você está brincando. Inclusive, quando o Lula vai se manifestar e se manifestou, o que ele vai falar de novo? De Gaza. Obviamente que a gente sabe e é triste que está morrendo criança. Mas ele nunca cita nenhum grupo terrorista. E outra, o Alckmin, que foi recentemente lá, e a maioria da turma que ele estava, foram terroristas que foram eliminados. Não preciso falar mais absolutamente nada. Boa, Dani. Obrigado, queridos. Dani Miami. Não, aqui fica muito pastelão. Não pode... Pô, tem que falar real. Isso aí. Olha, Daniel novo, hein? Daniel Bravo. Daniel Bravo, não. Daniel que se posiciona. Daniel 2026. Pode... É, em cima do Moro, agora tá. Chega. Inclusive, você não fala nada do Zelensky lá. Não aguentamos mais. O Zelensky também tá... O que que tem o Zelensky? Na Ucrânia, ele também se manifestou. Essa é uma informação que tem as brigadas norte-coreanas. A gente tá indo pra uma outra história. Mas quem apoia a Coreia do Norte é o seu amigo Vladimir Putin. Então, olha lá, tem a fala agora do nosso Zezê Zelensky. Você apoia o Zelensky? Eu apoio o Zelensky. Israel apoia... Eu apoio o Zelensky. Israel apoia a Ucrânia? Apoia a Ucrânia. Se você não sabe, eu sou de uma região de Mogulov, Podovs, que é minha família inteira. Eu sou um judeu ucraniano. Não, mas eu falo no contexto. No contexto. No contexto mundial. No contexto mundial. Então, no contexto... Ele vira mais com o ocidente. No contexto mundial, você acha que só deve ter um bloco dominando tudo? Ou você acha que tem que ter dois blocos? Não pode ter bloco, problema é ditadura. Exato. Ditadura não pode fazer bloco, fica perigoso. Irã, Venezuela... Não, eu sei. Mas eu tô falando o seguinte... Se não é ditadura, é autocracia. Não, o que eu tô falando pra você é o seguinte. O que que é importante? Ter só um bloco, o Atlântico Norte, mandar em tudo? Ou você tem... Pela geopolítica. Tá bom. Você tem um bloco com China, com Rússia, com África, com Índia. Perfeito. Que é importante também. Tá bom? Sim, tem. O comércio é muito importante. Esse bloco aí, de BRICS, que a gente brinca, é um bloco forte. É que tem fertilizante. Não é um bloco fraco. Tá bom. Não é um bloco fraco. Não é fertilizante, tô vendo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Economicamente, quem é que faz negócio com o Irã? A China e a Rússia. Tirando todas as... As rusgas. Os valores. Não, tirando tudo. Tô falando... Pode dar minha resposta. Precisa, obviamente, ter dois blocos, pra não ter monopólio, pra não ter nenhuma soberania de independência dos países. Porém, o Brasil não deveria se alinhar, tanto ideologicamente ou economicamente, com esses países que a gente sabe qual é a diretriz. Você tá brincando comigo que você vai levantar a bandeira pra um país que tem tantas ditaduras. Agora, fazer negócios, a gente faz negócio. Tanto que o Paulo Guedes teve uma fala muito bacana, quando ele tava lá no governo, que ele falou, vamos dançar com os chineses e com os americanos. Não, mas isso não tem. Ou você é de um bloco... Não é bloco, não. Você é de um bloco ou você é de outro. Negócio é uma coisa. Lá é ideológico. Lá ele tá levantando uma bandeira ideológica. Ele não tá fazendo só negócio. Ele tá validando as coisas. O Brasil só começou a falar mal da ditadura da Venezuela depois que foi conveniente. Até lá a gente recebeu o Maduro com tapete vermelho. Pera lá, o Brasil sempre foi diplomático, ele sempre ficou em cima do muro. Ele nunca se expôs. Ele tá se expondo agora com o Barba. Exato. O Lula que tá se expondo. O Lula tá expondo agora do lado dele. Pessoal na grata, o cara. Mas é o momento que você tem que se posicionar. E aí o Brasil tá se posicionando. É. O Brasil sempre foi terceiradinha. Mas se posiciona... É, o Brasil sempre... Se posiciona mais ou menos. Se fala, vou acertar a Páscoa tomando uma cervejinha. Meio que toca a bola pros dois lados e não coloca qual é a posição real. Mas a gente sabe que nos bastidores existe um pensamento ideológico que não é falado. É ou não é? É. É ou não é? Não sei. Você não respondeu. Você falou que é bom, mas não é. Eu falei que precisa ter grupos. E o Brasil não deveria estar aliado com esses grupos, com esse tipo de ideologia. Ponto. O BRICS. Eu acho. Acho que o Brasil não deveria estar no BRICS. Principalmente pelo Irã, pela Rússia, pela China. Eu acho que é isso. Fazer negócio é uma coisa. Não é só o business econômico. Não é um grupo. Isso é um... Existe ideologia. Eles têm uma ideologia. É um grupo. É um grupo. Nossa, pera aí. O economista aqui tá bravo. O que você tá bravo? Sami. Fala, Dede. Você pode fazer negócio sem entrar no bloco. Lógico que não. Dinheiro não tem ideologia, amigo. É negócio. O negócio. Tá bom. Vai roubar um toca-fita aqui. O que é isso? Como é que você fala assim? Tá vendo tão bem até agora. Tá nervoso. Tá nervoso. Muito bem. Zuzu foi bem. Tá sendo aplaudido pelo chat. É. Obrigado. O chat... Finalmente também. O chat tá emocionado. O chat tá emocionado. Acho que tem uma hora na nossa vida que tem que ter uma maturidade. Chega de brincadeirinha. É? Você tá assim. Eu acho. A gente tá num momento que tá tenso. Pô. Você sabe por que não tá tendo a terceira guerra? Sabe por que que Israel, na minha humilde opinião, não ataca o Irã? Você sabe por quê? Por quê? Porque o Irã, ele faz negócio com quem? China. Com a China. Com a Rússia. O petróleo interessa a quem nesse momento? O petróleo do Irã. Não. Ele não faz essa guerra. Ele vai fazer. Você entendeu. O que eu falei pra você... O que eu falei pra você... O Israel, ele tá indo um por um. Ele tá fazendo o que fez na segunda guerra. Ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O que ele fez na segunda guerra, ele fez o atentado de Munique. Ele tá indo um por um. Agora ontem mataram o outro lado. Mais um chefe da resbota. Acontece que a Palestina, já há muito tempo, os países árabes fazem a cabeça das universidades ocidentais. Sim. E aqui eles vão sofrer essa pressão do ocidente. Então, esse é que é o problema. O problema de Israel não é a capacidade bélica que ele tem. Porque se ele quiser, ele arrasa amanhã. Qualquer país ali do Oriente Bédio. Ele tem um problema com o ocidente. Com as mídias. Esse é que é o problema de Israel. Com as narrativas, obviamente. Esse é que é o problema de Israel. Por isso que ele não vai pra cima, meu. Entendeu? Eu tô aprofundando um pouco. Além de não ir pra cima, como estratégia... Eu sei, mas é um conflito. Tem guerra, pô. Guerra é assim. Guerra não tem lado bom, lado ruim. Você vai entrar numa guerra. O Brasil entra numa guerra. Você vai pro lado do Iber. Você sabe quem ganha a guerra? Sabe quem ganha a guerra? Quem não entra na guerra. Quem não entra na guerra. Os suíços também não entraram na guerra e também foram omissos. Já estamos numa guerra. Se ela não é física, ela é ideológica. Quem não entra na guerra é o que ganha a guerra. Quem sofre na guerra é o civil. Quem tá morrendo... Ah, sem dúvida. Quem tá morrendo é o civil. É o civil que tá morrendo. Entendeu? Não é os generais. Concordo com vocês. Esses não morrem. O general tá no quarto confortável, com ar-condicionado. Então, é isso aí. Concordamos com uma coisa. Então. Quem morre na guerra são os civis. Pronto. Agora é ideológica. E abra seu olho, que você tá muito ingênuo. É negócio. Abra seu olho. É negócio. Vai fazer negócio. Vai pra guerra, bonitão. Coloca aí sua fada do exército pra ir lá. Com o bloco do Irã. É morrendo um headshot. Quanto tempo? Quanto tempo existe o BRICS? Fácil dar headshot. Isso, headshot. Quanto tempo existe o BRICS? Quanto tempo, Sam? Vê no Google aí. O BRICS já existe há mais de 30 anos. Eu ia falar 40. Então. O BRICS tem... O BRICS veio com uma boa intenção. Como você falou. Pra ser um bloco econômico. Ele virou um bloco ideológico. 30 anos. Eu sei, Emílio. Não, é igual a ONU. Então. Igual a perfeita. Não, você não tá entendendo. Não é isso. Não é isso. Não é isso, porra. Você tá falando da relação dos países. Não é isso. O BRICS, ele foi feito pra ser um bloco econômico. Concordo. Um bloco fazendo é como tinha o Mercosul. Tinha o Mercosul. Sim. Teve a União Europeia. Foi uma cópia da União Europeia. Pra você ter um... Tirar o poder lá. Pra negócio. Ele foi criando... É negócio. Era negócio. Não tô falando de ideologia. Era negócio. Ideologia entrou você com ideologia. Eu tô aprendendo. Mas eu também tô certo. Eu sei, mas é negócio. Mas ideologia também é negócio. Eu sei, mas a Europa, você acha que eles estão preocupados com negócio que tem a União Europeia? Aquilo é business. É. O BRICS foi pra isso. Foi pra você ter um bloco forte dos países que estavam em desenvolvimento. Então tá bom. Porque o mundo inteiro sempre cagou. Era subdesenvolvido. Mas a gente concorda com isso. Aí juntaram pra fazer um bloco. Precisa ter um bloco econômico. Vai, vai. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas essa que é a discussão. A discussão. O BRICS, ele foi criado pra ser um bloco econômico. Como teve a União Europeia, como teve o Mercosul, que era uma porcaria, fizeram o BRICS. A ideia é ótima. Então. A execução é péssima. É só isso. É isso que eu acho. Boas, Zuzu. A ideia é ótima. A ideia de criar um bloco econômico é perfeita. Principalmente pra países subdesenvolvidos. Ele tá nervoso. Não, tá bom. Tá nervoso. Vou pro Samy, que o Samy vai trazer. Mandou até o Emílio pra guerra. É, ele quer que eu vá pra guerra com 60 anos. Lógico. Você é estrategista. Vou lá com 60 anos. Você é o Linha de Frente. Você é o Linha de Frente. Manda lá o outro. Lá o Gordão. Eu vou morrer. O General Baleia, pô. Me acerta de longe a cabeçona. Um velho. O Samy com o Ribotril. Opa mancando. Você vai pra guerra. Porra. Guerra. Eu vou morrer dormindo. Ele quase morreu esquiando. Ai, meu Deus. Tá bom. Muito bem. Vamos aí. Dito isso... O que foi? O que foi? É fácil acertar a cabeça. É. Puta cabeçudo. O cara me mata com sniper. Tá nem de sniper, porra. Tá nem de capacete. É. Você dá risada. Vamos pro Ribotril. Vamos pro Ribotril. Vamos pro Ribotril.